Fala, galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza? O meu nome é Eduardo Rocha. Recentemente eu soltei um vídeo dando a minha opinião sobre treinar ou não treinar nessa época de coronavírus. E eu tenho uma opinião basicamente formada por conta de situações, vamos dizer assim, basicamente relacionadas à saúde. E eu convidei a doutora Fabíola Tigrinho, que ela é médica especializada em alergia e imunologia. Uma também atleta aqui de Curitiba, é corredora, louca como nós, e resolveu falar algumas posições aqui do que tem de novo na medicina. O que ela tem de opinião segundo o conhecimento dela referente à medicina. Fabíola, muito obrigado por você estar participando desse bate-papo com a gente aqui. Obrigada a você, Edu, pelo convite. Espero que seja um bate-papo bem legal e bem esclarecedor, para que as pessoas diminuam esse medo e fiquem mais esclarecidos sobre o que a gente tem aí de novo dentro da medicina e como fazer para passar por esse momento da maneira mais leve possível, né? Fabíola, eu preparei três perguntas aqui para a gente discutir, para que os nossos youtubers espectadores possam, de repente, sanar as suas dúvidas. E eu já deixo aqui que se você tiver alguma outra dúvida que a Fabíola não tenha falado ou que eu não tenha perguntado, por favor, deixe nos comentários aqui, que depois eu repasso para ela, ela vai lá e esclarece a sua dúvida. Fabíola, por favor, atividade física e corona. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Onde eu posso praticar? Essa história de ir para a rua sozinho, em grupo? E, obviamente, a importância da atividade física para este momento em especial que a gente está passando. Porque a gente sabe muito bem que a atividade física é importante para qualquer situação. Mas em relação a, vamos dizer, abrir portas para o tal do coronavírus, né? Qual que é a importância? Então, assim, Edu, a atividade física, ela é muito importante na parte imunológica mesmo. A gente sabe que tem alguns fatores de risco para o coronavírus, como, por exemplo, a obesidade, a hipertensão, a diabetes. Então, para que a gente possa ver um controle das doenças e para que, nesse momento em que a gente está em isolamento social, que está dentro de casa, tem muita gente aí comendo besteira, a atividade física se torna realmente muito essencial, tá? Então, é importante que a pessoa que já mantinha esse histórico de atividade física continue fazendo. E as que não fazem, que experimentem. A gente está com um monte de aula online, várias possibilidades de aulas, e ela tem que ser mantida. Em relação a ser externa ou dentro de casa, como fazer, né? Então, por exemplo, a corrida. O que até o Rafael Greca soltou isso, eu acho que no final da semana passada, é de que a corrida, ela pode ser praticada, ela poderia ser praticada. Desde que individual, e que a gente escolhesse horários alternativos. Então, horários onde há menos movimento nas ruas. Por que não em parques, né? Por quê? Porque nos parques há um maior volume de pessoas. Acaba tendo uma concentração, né? Isso, e é difícil o distanciamento, né? O isolamento. Então, a ideia é que você consiga correr em rua, sozinho, em horários alternativos, e que você tome todo o cuidado no momento em que você vai retornar para a tua casa. Tire o sapato, num local que a gente chama de zona suja, né? Normalmente, na parte da entrada mesmo, da casa, que você lave bem as mãos antes, faça uso do álcool gel, mas o importante é a lavagem mesmo, com água e sabão. O álcool gel, ele é uma alternativa quando você não tem essa possibilidade da lavagem. E se você puder lavar, então, o sapato, o tênis, né? Que foi utilizado com o hipoclorito, né? Tem até uma dosagem que é feita, Edu, que depois a gente pode deixar nos comentários, de quanto ele seria efetivo para o coronavírus. E, se possível, tirar essa roupa, tomar um banho, tudo, para que você evite o contato. Porque o que a gente soube do coronavírus é que ele fica em superfícies de horas até dias. Então, mesmo que você vá realizar no parque, por exemplo, essa corrida, o que não é o ideal, se você utilizar aqueles aparelhos que ficam disponíveis nos parques, eles podem, sim, estar contaminados. E você pode se contaminar. Agora, vem cá, Fabiola, e no ar? E no ar? Alguém espirra que está contaminado e espirra, vamos supor, não numa superfície. Eu já li que ele pode ficar ali, o vírus pode ficar concentrado em uma determinada posição por três horas. Isso mesmo. Isso é alguma coisa, é correto? É, em aerosol, ele pode ficar até três horas. Por isso que a gente fala desse distanciamento de um metro e meio, porque ele não tem essa capacidade de chegar até o próximo, se esse distanciamento, ele existe. Então, em aerosol, ele é, sim, disponível por até três horas. Por isso, assim, ambientes mais livres mesmo, mais abertos, e de preferência, então, não em parques, não em praças, porque a concentração de pessoas é muito maior nesse local. E se puder fazer em casa, Edu, né, como você está fazendo, achei super legal, mas eu acho que é muito a parte mental mesmo, né? Difícil. Não só pela parte de saúde física, mas também de saúde mental, né? Porque a gente sabe que isso libera serotonina, então, melhora muito o teu estado de espírito, você vai conseguir passar por esse momento, todos nós vamos, né? Agora, vem cá, Fabiola, por favor, o que que há de novo na prevenção, tá? Na prevenção pro corona, então, quer dizer, além de todos os cuidados que a gente tem que ter, a atividade física, ela também é um tipo de prevenção, porque melhora a imunidade e tal, mas em relação a outros produtos, alimentos, remédios, enfim, o que que nós temos de novo aí? Então, os estudos mais recentes falam de duas vitaminas que são importantes na prevenção e na imunidade em relação ao coronavírus. Então, quais são elas? A vitamina D, que seria possível pela exposição solar, Essa exposição solar teria que ser de pelo menos 15 minutos ao dia, com braços e pernas expostos, né? Então, membros superiores e inferiores expostos, e, infelizmente, em horários de pico, que a gente sempre cuida tanto com proteção solar, mas nesse caso, a gente tem que avaliar risco-benefício. Caso essa pessoa não possa, né, não tenha local adequado, ela pode fazer uma reposição da vitamina D, certo? Tanto adultos quanto crianças. E a outra vitamina muito estudada, e que a gente já estuda muito em relação ao sistema imune, é o zinco, porque ele melhora o sistema imunológico e a resposta imune. E eles observaram que, ao coronavírus, as pessoas que tinham níveis normais de zinco, apresentavam uma resposta imunológica mais rápida. Não que ele não vá pegar, não é isso. Mas é que a resposta imune ao vírus é melhor, quando a gente tem essas vitaminas em doses adequadas. Doutora, e o zinco? É fácil encontrar em alimentos, em suplementos? Como é que é? Mesma coisa. Os alimentos vegetais, em grãos, em peixes, como, por exemplo, o salmão, tá? E também em suplementos alimentares à base de zinco. Nós temos no mercado várias dosagens, tá, Edu? Tá. Doutora, mais uma pergunta aqui, que seria o seguinte. Claro que, nesse momento, eu estou me referindo ao lado de medicina. O lado da medicina, não estou aqui relacionando nem o lado econômico, nem a questão legal, né, das leis, etc. Mas qual que é a importância do isolamento social agora, nesse momento? Então, por que que é importante a gente manter esse isolamento? Porque a gente precisa realizar um achatamento dessa curva, tá? O que que não aconteceu na China? Como eles não tiveram essa possibilidade, houve uma curva muito ascendente, e quando chegou a mais de 70% da população atingida pelo coronavírus, foi quando começou essa queda. Na Itália, Edu, a mesma coisa. Começou o isolamento social muito tardio, eles já estavam numa curva bem ascendente, e por isso o número de casos lá realmente é muito alto, tá? Aqui no Brasil, o que a gente espera com o isolamento social é que a gente não atinja esse crescimento tão rápido da curva. O prognóstico já é muito bom, né? A gente esperava em torno de 6 mil casos, e a gente está em torno de 600 casos, né, que foi agora. E o que que a gente espera? Que as pessoas mantenham isso, né? Porque se a gente, talvez, retornar com as atividades, por mais difícil que seja da parte econômica disso, talvez vai aumentar o contágio. O problema do coronavírus é que o contágio é muito rápido. O índice de transmissão dele é muito rápido. É por isso que a gente precisa manter esse isolamento social, por isso que as faixas etárias de risco, então, aqueles acima de 60 anos, assim como aqueles com doença crônica, como hipertensão, diabetes, obesidade, ou então doenças pulmonares crônicas, também deveriam manter esse isolamento. Agora, o grande problema, né, doutor, é que a gente vê uma coisa assim, nos últimos dias a gente viu aqui uma melhora, né, na quantidade de pessoas infectadas, e, consequentemente, uma melhora no número de pessoas que morreram, né? Só que essa melhora fez com que as pessoas acabassem saindo mais de casa, né? Sim, sim. É, e essa ainda não é a hora, ainda não é o momento. O pico da doença ainda não chegou no Brasil, né? Não, não chegou ainda, não foi atingido ainda. Então, ao invés de ser uma curva bem ascendente, Edu, a gente tá fazendo uma curva mais achatada, tá? E essa era a ideia, e o Brasil está conseguindo manter. Então, eu espero que as pessoas mantenham esse isolamento, que os grupos de risco levem isso a sério mesmo. Show de bola. Olha só, hein, a gente tinha combinado de fazer um vídeo rápido e pra esclarecer de uma maneira bem, né, simplificada, mas eu achei que foi muito melhor do que eu imaginava, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas acho que é o importante nesse momento. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, elas vão ficar mais comovidas, vão compartilhar esse vídeo pra outras pessoas também, porque é esclarecedor e, como eu disse, né, eu acho que a gente tem que dividir nesse momento aqui, esse canal é de corrida, mas a gente tá dividindo nesse momento que não é a questão econômica, não é a questão legal, a gente tá trazendo a questão mais, vamos dizer, da saúde, né, da medicina, que é um dos campos, né, e talvez nesse momento é o que mais a gente tem que pensar. Agora, rapidinho, Fábio Lá, você veja que eu, por vários momentos, eu te chamei de doutora, mas agora eu vou chamar de Fabiola, porque ela é atleta, e eu queria saber como, assim, como que você tá aguentando a pouca exposição às ruas nos seus treinos diários aí, de corrida especificamente, porque te acompanho no Instagram, e sei que você tá fazendo os exercícios em casa, né, como muita gente tá fazendo agora, como é que tá sendo pra você não ir pra rua, praticar a corrida de maneira normal, como a gente sempre fez? Então, você sabe que eu não corri nenhum dia, né, eu tenho uma filha pequena em casa, tenho a questão do meu marido, eu já sou uma profissional de saúde, já tô mais exposta a isso, então eu tenho feito só os treinos online mesmo, que o meu personal passa pra mim, e tenho sentido muita falta, fez muita diferença, né, mas a minha esperança, assim, é que isso vai passar, e que se todos nós nos ajudarmos, se cada um pensar no outro, né, pra que a gente não tenha a morte do nosso próximo, assim, por exemplo, né, porque eu acho, Edu, eu sinto que as pessoas talvez talvez só vão se conscientizar disso a hora que perder alguém próximo, assim, sabe, porque você acha que isso nunca vai acontecer com você. Aliás, um abraço para o seu, o seu personal, né, o mestre Léo Dambiski, gente boa, da maior qualidade, um puta de um profissional. Fabiola, muito obrigado, muito obrigado por você ter colocado todos os seus conhecimentos aqui pra nós, eu vou mais uma vez antes de te dar um tchau, dizer pra que se você que tem alguma dúvida, deixe um comentário aqui nesse vídeo, que eu passo pra Fabiola, ela responde. Então, Fabiola, muito obrigado mesmo, muito obrigado de coração, e se puder, fique em casa. Isso mesmo. Obrigada, Edu. Bom, galera, então é isso aí, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha lá pra nós, inscreva-se no canal Espírito Final aqui no YouTube, nas outras redes sociais, como Instagram, como Facebook, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o Instagram da Fabiola também, os contatos dela, pra que você possa também tirar suas dúvidas direto com ela. Beleza, galera? Um beijo, abraço a todos, até a próxima, tchau. 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 Tchau.